Ave Maria, tinha que ser hoje oriado Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na leita, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poste nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje, acompanhando a nada Te perguntam porque gastou tudo em roupa, eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito, é os menores, acafe de um sorte Uma roda na pista, meia outra que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente, original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar, tá com o maluqueiro, já fica tudo desde gala Recupendo o avião, mudança de patamar, quer até ser minha namorada Pega nóis, não pega não, porque os moleque tem um tom Te muda todas levado, te fez ficar aí pronto Nóis tá com a senha dos milhão, nóis conta e faz aplicação Cacando o sapo na pipete, deixa a pino vivitão Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer Licença aqui, boa, boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta, não fiquei bonito, só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia, só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo, fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente, ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga, eu não gosto de foto, só um cara já Noite cá, tu nóis já vai planejando Vou cheirosão com cheiroso no bolso Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá a minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se o furo do cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de velho Come quieta e não tá perto Sempre pra não passar Fá do que cê que nós encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Mas que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadorinho O nome respeitado na praça Milionário de periferia Tchau 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 Tchau